Então, pessoal, coloquei aqui o molde, já coloquei aqui todo o molde no meu tecido. Lembrando que tem algumas partes que eu vou ter que cortar novamente, como a pala do bolso das costas, o cos e a braguilha. Só. O resto já tá certinho na quantidade. No molde tá escrito quantas vezes você precisa cortar cada parte, então não se preocupe, na hora que você imprimir vai tá explicadinho lá. Este vídeo é um vídeo mais detalhado, então ele vai ser um pouquinho mais longo, porque é uma calça que dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer. Não é difícil, mas ela tem bastante peça, como vocês estão vendo aqui, né? E tem a parte do zíper, então eu quero ver se eu encapo o botão. Então, eu quero ver se eu faço um vídeo bem completinho, com o zíper, encapando o botão, apesar de já ter esses tipos de vídeo aqui no canal. Eu quero ver se eu trago tudo pra vocês em um vídeo só, então ele vai ficar um pouco extenso aí, tá bom? Mas o conteúdo é legal. É o molde da calça que tá usando bastante, que é aquela calça Ui de Leg. Então, chega de enrolação, porque esse vídeo já vai ficar comprido. A única coisa que eu não vou ensinar é passar carbono, tá, gente? Eu tenho algumas partes aqui que eu vou passar carbono, eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação, aonde eu explico certinho como usar o carbono. Então, coloquei as minhas partes aqui no meu tecido e vou cortar agora. Se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura, e aí você pode cortar. Pra quem tem prática, já pode cortar direto. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Então agora nós vamos começar a montar a calça, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer. Eu marquei com carbona, eu marquei com carbona aqui a minha pence, a gente vai fechar a pence que nós temos nas costas aqui. Então, você dobra na marcação do carbono, como eu disse pra vocês, eu já vou deixar aqui embaixo o link de como e por que usar o carbono, tá? Ó, fechei a minha pence aqui com o alfinete. Daí, eu vou pra máquina e vou passar uma costura aqui, tá? Fechando a pence. Também fiz a marcação do meu bolso aqui. Então, eu faço isso daqui com a marcação, porque eu fiz a marcação por dentro, né? Então, pra mim, pra mim saber aonde eu tenho que encaixar o bolso, eu faço isso daqui, olha. Quando eu viro isso daqui, aqui está certinho, olha. Tá vendo? Aonde eu tenho que encaixar o meu bolso. Bolso das costas. O meu bolso das costas, eu já dobrei, ó. Passei uma costura aqui e passei no ferro só pra facilitar na hora de encaixar aqui. A pala do bolso. Vocês viram que em algumas partes da calça, eu coloquei entretela, eu coloquei entretela de malha. Ela não é aquela entretela dura, mas já deixa a peça um pouco mais estruturada. Então, na pala, eu coloquei. Daí, eu coloquei lado direito do tecido com lado direito do tecido. Ficou o lado do avesso, tá vendo? Eu só coloquei um dos lados. E passei uma costura e cortei aqui, olha, deixando bem pouquinho de tecido. Agora, a gente vira isso. E aí, a gente vai passar no ferro. Esse tecido, ele é muito fácil de trabalhar, gente. Porque vocês podem ficar passando tudo no ferro, porque ele assenta super bem, tá? Então, ó, dou uma empurradinha aqui. Cuidado na hora de fazer isso pra não furar a sua peça. Eu tô fazendo... Não é aconselhado fazer com tesoura, tá? Umas... Eu vou dar uma passadinha no ferro, porque primeiro a gente vai colocar a pala no nosso bolso. Deixa eu passar ali no ferro rapidinho. Aí, depois que eu fechei a pence, porque primeiro a gente vai fechar a pence. Só que como a gente já vai pra máquina, eu vou mostrar todo o processo antes. Eu vou colocar a pala do meu bolso, olha, bem aqui na marcação onde eu fiz. E vou alfinetar aqui. Desta forma. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou passar uma costura aqui, olha, bem na beiradinha da pala do bolso, com ela pra cima. Aí, eu venho com o meu bolso e coloco ele aqui, desta forma, olha. Em cima da onde a gente costurou. E aí, eu venho aqui e passo uma costura bem rente aqui, olha, nas beiradinhas do bolso, tá vendo? Aí, quando a gente terminar, isso daqui vai virar e vai ficar assim, olha. Não vai ficar certinho, porque não tá costurado ainda, tá? Essa é a parte do bolso e da pence. Então, essa é a parte das costas. Então, é esse o processo que a gente vai fazer nas costas. Vamos pegar aqui a parte da frente. Lembrando que esse processo que vocês estão fazendo numa perna, vocês vão repetir na outra, que é o mesmo processo. Tá vendo essa parte chanfrada aqui? Que é a parte aonde vai o bolso da frente. Você vai pegar aqui a parte chanfrada do seu tecido, do bolso, e vai colocar lá do direito do tecido. Aqui tá com... Deixa eu tirar isso daqui. Lado direito do tecido com o lado direito do tecido, e vai passar uma costura bem aqui, olha, unindo o fundo do bolso. Então, você já vai unir aqui essa parte do bolso. Você vai vir aqui com a outra parte, vai colocar lá do direito do tecido, com o lado direito do tecido, e vai passar uma costura dessa forma aqui, gente. Ó, fechando aqui o bolso. Quando você virar isso daqui, vai ficar assim, olha, tá certo? Aí, se você quiser pegar aqui e passar uma costurinha unindo tudo aqui, dessa forma assim, olha, só pra dar um acabamento, tá vendo? Olha, eu fiz isso daqui, mas eu não... Eu costurei tudo junto, essa daqui é a outra perna que eu já fiz, tá vendo? Só passei uma costurinha aqui, unindo tudo, pra dar uma charma a mais, tá? Você pode fazer isso. Então, depois que você montou a parte da frente e a parte das costas, você pega a perna e vai colocar lá do direito do tecido, com o lado direito do tecido, e vai unir as pernas aqui, olha. Fechando toda a lateral e a entreperna, tá? A única parte que vai ficar aberta é essa parte aqui do cavalo, que é onde a gente vai colocar a nossa braguilha e vai colocar o zíper. Então, esses são os passos que nós vamos fazer com as pernas. Vamos pegar agora o nosso cos. O cos, vocês viram aí, que tem a parte das costas e a parte da frente. Eu coloquei também a entretela de malha, tá? Mas, pra não ficar um cos muito grosso, eu não coloquei nos dois, não. Eu só coloquei, tá vendo? Em uma parte, olha. Na parte da frente, a mesma coisa. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai unir agora aqui o nosso cos. Deixa eu pegar aqui as partes que estão com a entretela. Ó, então, você vai pegar aqui, esse daqui é o cos, você vai colocar lado direito do tecido. Pera aí, deixa eu acertar aqui, ó. Ó, lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai unir pela lateral. Aqui do outro lado, mesma coisa. Tá? E a parte aqui que temos a entretela, vamos fazer a mesma coisa. Unindo as laterais. Eu vou colocar alguns passantes. Aí, você, como a gente tá fazendo esse cos duplo, você pode pegar antes, porque assim, o cos tá assim, certo? Aí, quando a gente costurou, a gente vai vir aqui, vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura fechando o cos assim, olha. Por aqui e toda a parte superior, deixando aberto somente a parte inferior, que é onde a gente vai encaixar na calça. Tem gente que gosta, quando vai colocar o passante, de já embutir aqui a parte de cima. Tá? Então, se você já quiser colocar os passantes aqui, aonde você vai colocar eles, aí dividir, ó. Pra fazer o passante, eu faço um viés, eu faço um viés bem grande, pra ficar tudo na mesma largura. Passa uma costurinha, uma de cada lado. E aí, eu corto num tamanho, no caso aqui, eu tô cortando num tamanho de 8 centímetros, tá? Mas você pode cortar maior, menor, daí vai depender a largura do seu cos, né? Ó, tá vendo? Eu cortei mais ou menos na largura do meu cos pra dar o acabamento. Então, antes de vir aqui e fechar, você já pode colocar o cos aqui na parte de cima, que daí a parte de cima dos passantes ficam já embutidas. Vai ficar assim, ó. Aí, a gente só costura a outra parte aqui de baixo, quando a gente for costurar na calça, ok? Então, a divisão dos passantes fica a seu critério, e quantos passantes você for colocar, fica a seu critério. E também, se você quiser ou não colocar os passantes, tá certo? Não tem necessidade, tá? Eu só vou colocar só pra dar um tchan a mais mesmo. Então, agora que a gente... Eu já mostrei pra vocês, a gente vai pra máquina fazer todos esses passos aqui, que eu acabei de falar. Vou costurar tudo na máquina reta. Você pode usar aí uma agulha de cabeça prata no número 11 ou 14. Esse tecido aqui, ele dá super bem. Como eu coloquei um pouco... Eu coloquei entre a tela em algumas partes, eu vou usar a agulha número 14, cabeça prata, que não é para malha, tá? Esse tecido não tem elastano, então, não tem necessidade de ser agulha de cabeça dourada. Vamos pra máquina fazer esses passos, aí, depois, a gente vai unir as pernas. E aí, a gente vem com a braguilha, que é a parte que vocês têm mais dificuldade. E aí, a gente vem com a braguilha, que é a parte que vocês têm mais dificuldade. E aí, a gente vem com a braguilha, que é a parte que vocês têm mais dificuldade. E aí, a gente vem com a braguilha, que é a parte que vocês têm mais dificuldade. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto